Oi gente! Não, vocês não estão no canal errado, sou eu mesma, né Lídia? Bom, tô aqui com o cabelo escovado, ainda não saiu o vlog aqui no canal do dia que eu fiz a escova, que foi sexta-feira, hoje é terça, e agora, nesse exato momento, eu vou lavar o meu cabelo e fazer a minha rotina, voltando aos cachos, e vou compartilhar tudo com vocês. Então, se você gosta de vídeo de rotina capilar, dando dicas de cuidados, já clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos, e vai me contando aqui nos comentários também quais os próximos vídeos de cuidados capilares que vocês querem ver por aqui, tá bom? Vou me contando aqui nos comentários. Seguinte, estou aqui, ó, com o cabelo escovado, como vocês podem ver, eu acordei e não fiz mais nada, então as pontas já não estão mais tão legais, né, a raiz já não tá tão legal, porque já se passaram alguns dias e hoje eu não retoquei nada, não passei chapinha nem nada. Do jeito que eu acordei, só coloquei essa tiarinha aqui e foi, sabe? Mas se acalmem que vai ter vídeo de tudo aqui no canal, como eu falei, né, eu gravei vlog do dia que eu fiz a escova, gravei mostrando como fazer ondas com a chapinha, penteados, enfim, ainda vai ter muito conteúdo aqui no canal pra vocês pegarem algumas dicas e se inspirarem. Mas, enfim, agora eu vou fazer a minha rotina, né, voltando aos cachos, e vou compartilhar tudo tintim por tintim aqui pra vocês, pra deixar o meu cabelo saudável, bem tratado, né, pra gente voltar aos cachos com tudo. E a Soul Power me convidou a fazer aqui com vocês, nesse vídeo, a técnica de umectação reversa. Eu nunca tinha visto falar dessa técnica quando eles me mandaram, né, me convidaram, me fizeram esse desafio aí de fazer essa técnica. Eu fiquei bem curiosa, porque vocês sabem que eu gosto muito da técnica de umectação. Eu já falei várias vezes sobre umectação aqui no canal, já mostrei fazendo, enfim, eu gosto muito. Pra quem não sabe, a umectação é você aplicar óleos vegetais, tem que ser 100% vegetal no seu cabelo, e deixar agindo. Você pode deixar agir durante a noite, daí é uma umectação noturna, você deixa o óleo agindo durante toda a noite, o cabelo sujo mesmo, né, antes de lavar. Você aplica, vai dormir e no dia seguinte você lava. E aí o seu cabelo vai ficar bem nutrido, vai repor os óleos que o seu cabelo precisa. Você também pode fazer essa umectação antes de lavar o cabelo, sem ser à noite, né, assim, sei lá, eu vou lavar o cabelo agora. Aí eu vou, aplico os óleos vegetais, deixo agindo por alguns minutos ou por algumas horas, e depois eu lavo. Você não precisa necessariamente dormir, né? Quando a gente dorme com a umectação, a gente chama de umectação noturna, que é um dos meus tratamentos favoritos. Eu acho que é super prático, principalmente pra quem sofre de falta de óleo, né, no cabelo, quem tem as pontas ressecadas e tal, que é também o meu caso. E aí que essa técnica de umectação reversa, ela promete ajudar quem tem cabelos porosos e ressecados, sabe? Então se você sofre com isso, né, com porosidade capilar, com ressecamento no fio, eu acho que essa técnica pode te ajudar. Eu tô bem confiante e bem animada aí pra testar no meu cabelo. E o que eu gostei também é porque essa técnica, ela vai unir tanto a etapa de nutrição, que é uma etapa que o meu cabelo sempre precisa, as minhas pontinhas sempre estão precisando de óleos, e a etapa de hidratação também, pra repor a água no fio. No decorrer do vídeo vocês vão entender melhor porquê. E eu gostei que tem essa etapa de hidratação, porque quando a gente faz escova, o nosso cabelo fica muito carente de hidratação, né, porque a gente seca, passa bastante chapinha, o cabelo ele vai sentindo essa necessidade da água mesmo no fio. E também diz aqui, né, que essa técnica, ela é mais rápida de fazer do que a umectação comum. Então vamos ver. E outra coisa, gente, assim, tem vários jeitos de fazer essa umectação reversa. Eu peguei aqui pelo desafio mesmo, né, pelo que a Soul Power me propôs aqui, me mandou da técnica, mas eu dei uma pesquisada também, né, Vi que tem vários jeitos de fazer, tem gente que aplica... Ah, na hora que eu começar a fazer vocês vão ver. Mas aí eu vou falando quais são essas diferenças. Então assim, se você der uma pesquisada, você vai ver que existem algumas variações, algumas formas diferentes de fazer, assim como a umectação normal, né, tem várias formas de fazer umectação. Então eu vi que já tem alguns outros vídeos, alguns outros conteúdos aqui na internet que também ensinam de vários jeitinhos diferentes. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a minha rotina, o jeito que eu vou fazer. E é isso, bora lá. Ah, estou bem animada, bem curiosa. Ai, gente, o cabelo está enorme. Olhem isso. Como eu falei, a escova já não tá mais tão legal, as pontas já não estão tão legais, que do jeito que eu acordei eu deixei. Mas olha isso. Então vamos lá. Diferente da umectação que a gente já conhece, eu vou começar lavando o meu cabelo, tá? Não vou começar aplicando nenhum óleo aqui agora, não. Vou direto pro banho. Partiu. Bom, antes de entrar direto no chuveiro, eu vou dando uma desembaraçada bem rapidinho no meu cabelo com a escova. E depois eu fui molhando o cabelo. Fui dando uma massageada, assim, pros cachos irem voltando. E aí depois eu fui aplicando o shampoo. O shampoo que eu usei foi o da linha de babosa da Soul Power, que é o Alloy Wash. Ele é um shampoo que limpa muito bem o meu cabelo. Eu sinto que a raiz fica bem soltinha, sabe? Mas ao mesmo tempo não resseca o fio. Eu quis usar ele justamente nessa rotina de hoje, porque, como eu falei, né? Quando a gente faz escova, o cabelo fica precisando dessa reposição de hidratação. E ele é um shampoo que tem hidratação também, né? Tem babosa. Então é uma limpeza hidratante, sabe? Sem falar que o cheiro é maravilhoso. Gente, sério. Eu amo o cheiro desse shampoo. Ele tem uma textura, assim, bem gostosa também. Lembra um gel mesmo de babosa. E ele tem na composição babosa, né? Tem mel vegetal, colágeno vegetal, que já dá uma ajudinha aí também na reconstrução do fio. E depantenol, que é a provitamina B5. Aí eu fui massageando bastante o couro cabeludo pra fazer uma limpeza bem caprichada. Fui, sério, fui massageando bem, gente. E depois eu fui enxaguando. Enquanto o cabelo vai enxaguando, eu continuo massageando bastante. E agora a gente vai pra parte da umectação reversa mesmo, né? Vamos lá. Essa umectação reversa, como eu falei, tem vários jeitos de fazer. Eu vi várias técnicas por aí. Fui fuçando, fui dando uma pesquisada. E o jeito que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou começar aplicando a máscara de tratamento no meu cabelo. E aí tem gente que deixa pra aplicar a máscara depois do óleo. Mas eu vou aplicar a máscara antes do óleo. Depois eu posso testar esse outro jeito também. E aí eu vou usar essa máscara também da linha de babosa. Inclusive, gente, tem vídeo aqui no canal de rotina completa usando só essa linha de babosa da Soul Power. Eu vou deixar o link aí nos cards pra quem quiser assistir depois. Essa é uma máscara de hidratação intensa. Aqui tem babosa, vitamina E, mel vegetal, óleo de abacate, óleo de oliva e manteiga de carité. E aí eu vou colocar um pouco aqui, ó. Vou colocar como se fosse umas duas a três colheres aqui na tampinha. E eu não vou aplicar mecha por mecha. Se você quiser aplicar mecha por mecha, também pode. Só que eu vou deixar pra aplicar o óleo mecha por mecha aqui, viu? Vou só dividir o meu cabelo assim ao meio. E vou aplicando essa máscara de forma geral do comprimento às pontas. E vou massageando bastante. Pronto, ó. Apliquei do comprimento às pontas. Fui enluvando bem. Agora sim eu vou começar a dividir o meu cabelo aqui. Mecha por mecha. Aí agora eu vou pegar o óleo vegetal. O que eu vou usar é esse daqui, o Hydra Oil, também da Soul Power. Todos os óleos da Soul Power são vegetais, liberados. E esse daqui tem óleo de oliva, girassol e vitamina E. Eu acho que ele é o meu óleo favorito. Não só dos óleos da Soul Power, mas assim de todos mesmo. É um dos meus queridinhos pra fazer uma equitação, tratamentos no geral. Aí eu vou aplicando assim. Pego uma boa quantidade, porque realmente é uma uma equitação, né gente? Dou uma espalhada aqui e vou aplicando na mecha. Focando no comprimento e principalmente nas pontas. Um dos pontos positivos, assim, dessa uma equitação desse jeito. É que você consegue espalhar melhor o óleo aqui no cabelo, ó. Principalmente nas pontas, porque o cabelo tá mais maleável. Ó, consigo até desembaraçar aqui tranquilamente. E é uma boa também pra quem sente dificuldade de enxaguar a uma equitação, né? Porque às vezes, dependendo do tipo do cabelo, quando você vai lavar a uma equitação depois, é mais difícil de sair. E desse jeito aqui, é bem mais tranquilo de remover. E vou repetindo esse processo por todo o cabelo. Sempre lembrando de focar bastante nas pontinhas e no comprimento. Prontinho. Fui aplicando o óleo, mecha por mecha. Apliquei em todo o cabelo. Fiz esse coque baixo aqui. Agora eu vou deixar agir por 30 minutos e já volto pra gente seguir pros próximos passos. Voltei. Gente, deixei o tratamento agindo aí por 30 minutos ou mais. E aí, depois eu fui enxaguando. Enquanto eu enxaguava, eu enxaguei no tanque ali mesmo, na lavanderia. Por isso que eu nem filmei, que fica difícil de filmar. Mas eu fui enxaguando. Meu cabelo ficou assim... Sabe quando o cabelo derrete mesmo, sabe? Tava muito, muito, muito macio. Muito hidratado, assim. Eu já pude perceber o brilho enquanto eu enxaguava. E aí, depois, eu fui aplicando o condicionador. Eu usei esse daqui, que é o da linha Color Curls, porque ele tem um efeito anti-emborrachamento. Eu gosto muito dele. Além de hidratar, de nutrir, ele é bem focado também em reconstrução. Tanto que é indicado pra meninas que descolorem o cabelo. E eu quis complementar, né? Dar uma fechada nesse tratamento com um condicionador assim. Já que eu também usei muito secador, né? Muita chapinha e isso acaba danificando o fio. Então, eu quis usar um condicionador mais de reconstrução pra repor a massa no fio, né? Pra gente finalizar esse tratamento com chave de ouro. Esse condicionador é maravilhoso, muito cheiroso. Quando eu fui aplicando, assim, pro cabelo, foi terminando de dar aquela desmaiada, sabe? O cabelo ficou bem derretido mesmo. E eu gosto bastante. E agora, eu vou finalizar o meu cabelo como de costume. Vou fazer a fitagem, mecha por mecha. Vou usar o Curly On Cream, que é um dos meus cremes favoritos da Soul Power. E a Saver Modeling Curls. E vou aplicando aqui no meu cabelo, vou fazendo a finalização como de costume. E aí, depois que eu terminar de finalizar, eu vou deixar o cabelo secando, né? Como de costume. E aí, depois eu volto também pra mostrar o resultado final de tudo pra vocês. Pra ver como que o meu cabelo ficou depois dessa escova, chapinha. Enfim, bora lá. Tcharam! Cabelos finalizados. Ai, gente, eu já tava com saudade, viu? Dos cachos. Agora, eu vou deixar o meu cabelo secando aqui. E depois eu volto pra mostrar o resultado final e falar o que eu achei de todo esse tratamento. Voltei. Gente, sério. Tô muito apaixonada pelo resultado. Gente, olhem isso. Parece que o meu cabelo tá mais definido, mais bem cuidado. Quando a gente faz chapinha, escova, né? A primeira vez que lava, o cabelo costuma ficar bem ressecado, com muito frizz. Então, eu não tava criando muita expectativa pra esse tratamento. Eu tava esperando que fosse, tipo, dar uma reparada e voltar o que era antes, né? Mas, na verdade, meu cabelo voltou melhor do que antes. Então, realmente, o tratamento valeu muito a pena. Tá muito, muito, muito macio. Tinha muito tempo que eu não sentia meu cabelo tão macio assim. Super brilhoso, né? Isso vocês já podem perceber aí no vídeo. A maciez, eu queria que vocês estivessem aqui pra sentir. Pra perceberem, assim, essa diferença, né? De antes que eu tava sentindo e agora. Eu até gostei do cabelo assim, ó. Sem mexer, sem desencolher, nem nada. Real, sou até o corte, sabe? Do cabelo. Aí, quando... Sempre que eu faço escova, na primeira vez que lava, algumas mechas, elas ficam um pouquinho diferentes. Tá vendo a pontinha dessa daqui? Essa daqui... Mas é normal, depois volta. Ó, tão vendo essa daqui? Depois vai voltando. Conforme eu vou lavando o cabelo outras vezes, vou cuidando, não é nada demais, sabe? Agora eu tô aqui dando mais uma amassada pra tirar bem o efeito durinho. E dar um pouquinho a mais de volume. Gente, eu tô achando que eu nem vou desencolher com o secador, viu? Tô curtindo muito, muito mesmo o cabelo assim. É, gente, acabei decidindo aqui e nem vou desencolher com o secador mesmo, não, viu? Vou deixar ele assim. Ele já tá quase 100% seco, só falta algumas mechas, assim, mais por dentro mesmo. Mas, no geral, já secou e eu vou deixar ele assim mesmo. Sério, eu tô sem palavras pra esse tratamento. Deu muito certo no meu cabelo. Claro que os produtos são maravilhosos, então tudo isso, né, foi um combo. O combo dos produtos com tratamento, né, com essa rotina, que é bem legal. Então fica aí a dica pra vocês. Muito obrigada, Soul Power, pelo convite. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já testaram essa técnica, se vocês ficaram com vontade de testar. Se tem algum desses produtos aqui que também é um dos seus favoritos. Me contem tudo aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!